Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero, nossa querida nininha não está comigo aqui que eu tô fazendo um trabalho aqui masculino e vou mostrar para vocês ok pessoal então um trabalho inerente com a roça né tem a ver com a roça aqui ok meio de rotina mas que eu nunca tinha mostrado ok eu já até pensei pessoal e futuramente vou mostrar um outro trabalho para vocês de criar um canal o rei da gambiarra porque o brasileiro é desse jeito mesmo ok pessoal mas é isso aí a gente tem que se virar se não pessoal quebra a cara né ok vem comigo o pessoal como eu já falei para vocês em trabalhos anteriores eu sou capitalista ok mas uma das coisas que eu não gosto no capitalismo é o consumismo e o consumir já chegou no sertão tá vendo que só isso aqui tava até tá sujo desse jeito tá até largado lá de tanto a gente ficar trocando tudo pessoal porque esse negócio aqui é como o pessoal daqui chama furnido né o furnido é resistente só que aqui ó o fundo do coxo não é pessoal entendeu eles faz com uma espécie de borracha não sei como é que é confeccionado aqui mas é uma borracha uma parte de pneu mais mais fraca e a pessoa vai ó tá vendo essa vocês estão vendo aqui olha aqui é taxinha ó quantas taxinha que eu já já preguei ok e aqui já é um prego e sai na taxinha também ok então eu vou ter que tirar isso aqui tudo pessoal e aí o que que acontece aqui eu vi olha tava lá largado você quer um bebedouro de galinha uma uma caixa de mil litros né que estourou e a gente tirou o fundo e fez bebedouro aí tava lá largado então aqui eu coloquei essa parte ali ó já já risquei aqui ó ok a circunferência e tirei aí pessoal ó tá vendo ó ela tem aí 35 então o raio vai ser daqui até o meio né então 35 dividido por 2 30 vai dar 17 e meio né aqui em 17 e meio nós vamos marcar aqui ó ok porque eu quero puxar aqui ó 3 centímetros para fora aqui ó porque se eu cortar aqui e aí vão perder a peça não é então eu vou medir aqui 3 centímetros e e vou marcar aqui ó ok aí mostrando passo a passo como faz a nossa amiga fazendo arte com chica bonita neide duarte ok ela gosta de marcar direitinho centímetro vou marcar pessoal e depois ó vou tirar tudo isso aqui ó uma por uma dessas taxinhas aqui que eu preguei já então aí é o consumismo que eu não gosto no capitalismo consumismo eu gasto taxinha ok e o negócio não conserta pessoal ok isso aqui já era um prego tá vendo quantas taxinhas e prego eu gastei aqui ó e não resolveu o meu problema então essa continua servindo aí largado na natureza aí como eu tinha isso aqui ok aí vou fazer esse recurso e daqui a pouco eu retorno para você está furadeira aqui olha aí eu vou costurar isso aqui com arame a gente faz uns furos ó eu já vi que consegue furar olha tá vendo ó e aí vai dar uma trabalheira mas eu volto com vocês daqui a pouco ok pois é pessoal é embaixo de uma garoinha ó e tome li chuva tá vendo ó e certão maravilhoso olha como é que tá tá bonito pessoal e aqui tem que tirar a ferramenta ó já cortei os dois discos ó tá vendo ó olha aqui ó eu já cortei e aqui tá a ferramenta vou tirá-la aqui da chuva colocar aqui embaixo e isso aqui ó tá vendo aí já parou é coisinha pouca só para molhar a câmera mesmo molhar e para mostrar para vocês que chove no sertão sincero chove no sertão penabucano a chuva continua pessoal tá aí ó que é um fundo velho de caixa ok que usava para bebedouro mas estava lá como eu já tenho outros dois pessoal aí agora eu vou usar tá vendo ó para fundo aqui ó para aproveitar se não haja dinheiro tudo a pessoa for comprar pessoal não tem condição não aqui no sertão sertanejo tem que se virar é o ser que mais mais se vira na vida é o sertanejo brasileiro ok pessoal a gente retorna daqui a pouco é pessoal primeira parte aqui concluído ó mas é trabalhoso ó tá vendo ó ó quantos ó quantos pontos ó tá vendo ó com arame ó que eu fiz ok e tem passa o arame é todo um trabalheiro ó mas aqui pessoal aqui eu tô economizando no mínimo 25 reais quando custa comprar um desse olha aqui ó como é que ficou costuradinho por dentro tá vendo ó é trabalhoso agora eu vou dar uma lavada depois nisso aqui ó tá vendo aqui ó aqueles que estão pequenininhos eles não vão arrebentar tão cedo primeiro porque aqui não tem como o focinho dele arrebentar entrar aqui ó tá vendo ó que vai durar um bom tempo pessoal tá vendo o fundo é daquele material ali da caixa ok concluiu um eu vou agora para o outro ok mas tá chegando perto a hora do almoço ali para baixo eu e meu filho já plantamos umas bananeiras vou voltar a repetir aqui não é colocar a mão no chão e jogar os pés para cima não já plantamos ali mais de meia dúzia ok então eu deixei aqui um pouco fui lá com ele fazer esse serviço depois talvez quando eu concluir aquele outro talvez eu mostre para vocês tá aqui o chapéu que o tempo tá instável pessoal ora tá sol cai uns pinguinhos pois o sal some cai uns pinguinhos depois de novo mas tá aqui ó concluída que eu sei que aqui vai durar um bom tempo e economizei aqui nesse aqui ó no mínimo 25 reais porque 25 reza que você compra e fora as taxinhas para ir pregando como eu mostrei para vocês que estava cheio de taxinha ok depois eu retorno com vocês aí pois é pessoal ali ó eu terminei o outro aí o que que eu fiz eu resolvi fazer no sistema do povo aqui ó tá vendo ó preguei taxinhas olha coloquei por dentro né ok e peguei taxinha ó também aqui acabou o resto que tinha ó é assim que o pessoal faz mas com um material de pneu mas aqui tá bem bem melhor viu pessoal ó e essa daqui eu vou colocar para os porquinhos menores menores ok e esse outro aqui ó que tá costurado tá vendo ó isso aqui foi o sistema costurado vou colocar para porcona para ver se ela não vai arrebentar ok aí eu vou levar lá agora e nós vamos fazer o teste tá bom até daqui a pouco bom pessoal agora nós vamos fazer o teste né tá aqui o x churrasco eu tô com um cinegrafista aqui ó que vai mostrar ok eu vou jogar um pouco de comida agora pra gente testar os coxos ok pro meu coxo né é olha aí ó pessoal eu coloquei esse aqui um costurado para ela porque ela tem um fluxo mais forte tá agora vamos colocar aqui um pouquinho de comida lembrando que essa comida pessoal eu misturo numa ração que eu preparei tá aquela farinha e misturo milho um pouco de um pouco de bagaço de feijão feijão quando a gente passa na forrageira com casca e tudo tá ok olha ó tá gostando essa é a maior essa chama-se bituca de cigarro pessoal fala porco não é um animal indestrutível não tá gostando e eu espero que essa que resista mais um pouco agora esse coxo ok vamos agora para os pequenininhos aqui ó esses aqui são os vira-coxos que a gente adquiriu há pouco tempo pessoal vamos ver se eles vão virar agora olha aí ó isso aí ó entra aí e se divirta é aquela linha entrou todinha dentro do coxo olha aí começou empurra estão ariscos Como é que se chama a cinta cinese? Cinta cinese se não me engano Estão se divertindo Maravilha, tá pequenininho Até logo, eu vou chegar lá já já Espero que cresça pessoal Esses porquinhos Quanto que é o preço de bacurinha? Isso aí não é muito de raciado não Meu filho falou que essa aqui tem uma pinta no meio do corpo Mas aqui é caro Quanto que custa Na terra de vocês Um porquinho desse Diga pra nós Estão se divertindo Ele estava virando Aqui estava uma vasilha plástica E ele estava revirando Principalmente o machinho Porque tem uma couro dela, ela é mais fortinha Então estava dando couro nele Aí ele se revoltava e virava o coxo Olha lá, desdisputa Beterraba Ele é light Por isso que ela está gordinha Ele come beterraba Sujo de beterraba Mas é uma outra coisa Pois é pessoal, é isso aí Vou voltar que a neninha está me esperando para o almoço Vamos ver desses coxas aí Qual que vai aguentar O que eu bati com tachinha Ou aquele outro ali Na pintadinha que está Osturado, né Vamos ver Pois é pessoal Hoje foi Esse foi o singelo trabalho de hoje Espero que vocês tenham gostado um pouco da nossa rotina aí Ok Eu não mostrei lá pra baixo a nossa plantação de banaleira Que isso aí também é um fato normal Ok Pelo menos pra nós É isso aí que eu queria mostrar Ok Curta, compartilha nossa vidinha simples Aqui no sertão sincero Sertão de Pernambuco Sertão brasileiro Queria gostar Gostaria de mandar um abraço Pra toda a gaúcha Abaço de sempre Não estou com caderno aqui pra mandar pros demais Eu peço desculpas, ok E Paulo de Limeira Fique com Deus meus amigos E até mais Até logo Tchau